Nesse bloco, as candidatas farão perguntas de temas livres e, nesse bloco, cada candidata terá direito de fazer uma pergunta para outra candidata. De acordo com a ordem do sorteio realizado previamente na presença dos representantes dos partidos, quem faria a primeira pergunta desse bloco seria a candidata Ana Paula Matos, do PDT. Como ela não compareceu ao debate, vamos para a segunda candidata sorteada para fazer a pergunta. Dona Mira, do PSOL. Candidata Dona Mira, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta à candidata Fábia Reis, do PT. Fábia, a mobilidade urbana em Salvador está caótica. Nosso povo perde grande parte do seu tempo se deslocando em um sistema de transporte de péssima qualidade, caro e sucateado, causando grande sofrimento, principalmente para nós mulheres. Gostaria de saber como a gente chegou nesse cenário e como superar essa crise. Candidata, a senhora tem dois minutos para a resposta. É uma excelente oportunidade para a gente falar. Salvador, esse é um tema em que todas, em todas as nossas construções, na pré-campanha e na campanha, aparece porque impacta a sua vida diretamente. Não tem ônibus de qualidade na cidade, linhas foram cortadas, mais de 130 linhas de ônibus foram cortadas. E o que eu e o Geraldo estamos aqui propondo é reestruturar, coordenar e fazer um trabalho de planejamento em três meses, chamando todos os setores para pensarmos em onde estabelecer com a população, recolocando as linhas para integrar aos grandes modais da cidade de transporte. Como agora, nós já iniciamos o governo do Estado, que apoia, que estamos aqui com essa referência do nosso governador Jerônimo, o VLT, iniciando ali, portanto, na ilha de São João, que vai até a calçada, de Paripe até as Águas Claras e Águas Claras até Piatã. Porque essa é uma proposta de integração, que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. As pessoas merecem ter ônibus de qualidade para poder se movimentar em toda a cidade. Não fazer um modal como o BRT, o mais caro do país, que liga nada a coisa alguma. Uma obra extremamente cara. E a justificativa dos que não comparecem no debate foi que era para trazer os trabalhadores para o local de trabalho do subúrbio para aqui. Nós não pensamos transporte público, mobilidade da cidade, apenas para que a gente possa servir e trabalhar e carregar a cidade nas costas. Nós queremos integrar a cidade, dando o direito às pessoas circularem, trabalhar, estudar e ir para o seu lazer. Portanto, essa grande obra aí do VLT ligará a toda a cidade, reabastecimento das linhas, qualidade dos ônibus e também dando um amparo aos nossos transportes complementares, como, por exemplo, os motoristas por aplicativos, os taxistas, uma condição de transparência, não gerando essa indústria de multa que está aqui em Salvador. É essa a nossa proposta construída com o povo. Candidata Dona Mira, a senhora tem 1 minuto e 15 segundos para a réplica. O governo do estado também tem sua responsabilidade no caos do transporte de Salvador, quando destruiu o trem do subúrbio, sem nenhum diálogo com a população, e até hoje não fez nada para resolver o problema, que afetou não só a mobilidade, mas a economia da região. Nossa proposta principal é a gratuidade do transporte, a tarifa zero e o fortalecimento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Para fazer isso, precisamos do seu voto aos nossos vereadores e vereadoras do PSOL. Vote Kleber Rosa e Dona Mira e vamos juntos lutar por uma capital bem melhor. Mais 30 segundos, a senhora tem. Vote Kleber Rosa e Dona Mira, 50. Candidato Fabiá Reis, a senhora tem 1 minuto e 15 segundos para a réplica. Importante, ao tratar um tema tão complexo como o da mobilidade em Salvador, que tem a ver com a nossa saúde, a nossa saúde mental, que o nosso planejamento. Assim que esse projeto que fará, e que já é uma realidade, já começaram as obras do VLT, foi dado, quando retiramos ali os trens, ônibus gratuitos, são nove circulando, portanto não há uma desassistência, essa é uma solução imediata para atender a população. Ônibus gratuitos rodam para substituir nessa etapa, enquanto o VLT, que é o modal, que terá inclusive os espaços também para os trabalhadores e as trabalhadoras transportarem os seus itens, os seus produtos para o trabalho. Porque o que às vezes, verdade é importante dizer, é um preconceito dos outros passageiros que não querem caminhar ali, adentrar esses ônibus que são ofertados. Mas isso é esse processo, esse momento, que requer esse planejamento. E nós oferecemos, dona Mira, e a todos que nos acompanham ali, os ônibus gratuitos. E nós aprimoraremos, porque o VLT, ele chega para desenvolver toda essa região para onde ele vai percorrer, ali, da Idilha de São João até Piatã. E isso já é o tempo. Agora, Fabiá Reis, do PT, faz uma pergunta para a candidata dona Mira, do PSOL. Candidata Fabiá Reis, a senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Dona Mira, aqui em Salvador, nós temos, no Cadastro Único do Bolsa Família, um milhão de pessoas. Isso demonstrando, portanto, uma vulnerabilidade grande, mas, sobretudo, uma ação que o governo federal repassa os recursos para aqui. E a Prefeitura de Salvador deixa de ampliar o número de CRAs, que é onde faz esse cadastro, presta essa assistência, que hoje a Prefeitura está na de plente. Com a proposta da senhora também para assistência social e para aprimorar os nossos CRAs, o Centro de Referência de Assistência Social. De fato, a situação de Salvador, com relação às pessoas das periferias, das favelas, dos favelões, dos espaços excluídos da cidade, é, de fato, muito complicada. A fome voltou a assolar, né? E cabe a gente, né, no nosso programa, pensar na questão do emprego e renda, né, geração de renda para essas pessoas, né, o cuidado, né, com essas pessoas, quando elas vêm trabalhar, que é preciso, né, ter transporte para que elas venham calmamente, tranquilamente, para servir, né, a casa grande aqui em Salvador. Nós, do Movimento Sem Teto, que somos alvo, né, certo, né, dessa fome, dessas necessidades, da escassez das políticas públicas, estamos juntos, né, já tivemos esse papo, essa conversa, para que a gente modifique esse modo perverso e excludente que existe na cidade de Salvador. Nossa programação é pensada quando a criança ir à escola, que tem uma alimentação adequada lá dentro, e que a família também seja envolvida nesse processo, porque, necessariamente, é preciso que cuide dessa criança e que cuide também da família, porque o Bolsa Família, por si só, esses ajustamentos que são dados, são nada mais do que esmolas, né, coisas que caem da mesa, né, da burguesia. E nós não queremos isso. A partir desse momento que a gente pensa em quanto a gente passa, a gente sabe o que a gente vai colocar no programa. E toda essa atenção foi feita para que a gente não continue a comer os restos que sobram das casas grandes de Salvador. Temos um carnaval rico, temos impostos, e precisamos ofluir de tudo isso também. Candidato Fabiá Reis, a senhora tem agora um minuto e 15 segundos para a réplica. Eu quero falar para você que é beneficiário do Bolsa Família. Muita gente trata o programa como para constranger as famílias. Esse é um direito seu, porque em um país que foi edificado com o processo da escravidão, de uma desigualdade que nós temos, o programa de transferência de renda é justiça social. É um direito das famílias que precisam desse apoio para se estruturarem, seguir lutando, construindo os seus sonhos. Por isso que esses que estão procurando os CRAs, os CREAs, e que não têm o apoio para a proteção social da assistência, isso quer dizer o quê? Eu e Geraldo construiremos, já assumimos o compromisso, mais 30 CREAs, Centro de Referência da Assistência. É onde a mãe vai bater na porta para pegar o seu auxílio no momento de a chegada de um ente e que a família está em dificuldade. É o espaço onde a gente, quando perde um momento tão difícil, um ente vai buscar esse apoio funerário, mas não somente que integra na rede de saúde, que leva cuidado sobre uma alimentação de qualidade para a mesa, é quem dá a regulação para o aluguel social nos momentos de maior dificuldade. Portanto, é compromisso assumido. Vamos ampliar a rede de CRAs aqui em Salvador e também do Centro de Referências Especializados para atender as crianças e adolescentes. Candidata Dona Miriam, você tem agora 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. Com certeza. Eu sei muito bem o que são esses benefícios, entre aspas, que chegam até as nossas mesas. Eu já fui beneficiária, na época, com R$ 50,00 e com quatro filhos. Eu pagava aluguel ou vivia de favor na casa dos outros. Portanto, essa divisão é injusta. As pessoas sabem, as pessoas que enviam esse total, sabem que não dá nem para a merenda das crianças. É impossível viver com o Bolsa Família. Quem está me ouvindo sabe muito bem disso e sabe que na hora da divisão do bolo, a fatia maior fica para quem já tem, que usufrui de tudo de bom que tem por lá e quando manda não é suficiente para a cesta básica. Se você avaliar o preço da cesta básica, sabe muito bem que Bolsa Família, essas bolsas não são suficientes para o nosso povo. Não é à toa que as pessoas estão vivendo com desnutrição, com várias doenças, devido à incapacidade de alimentar. As pessoas vivem em insegurança alimentar. Terminamos aqui o segundo bloco do debate com as candidatas à vice-prefeitura de Salvador.